Eu estou aqui com a Rosana Kessa, essa figura importantíssima do nosso cinema nacional e eu queria que ela dissesse pra mim o que representa assim a arte da Wanderleia na sua história, na sua vida. O que te vem à cabeça falando de Wanderleia? Bom, eu acho que a Wanderleia fez parte do meu universo de adolescente e a gente se encontrou várias vezes nas televisões, ela como cantora e eu como atriz e a gente... eu cantava as músicas da Wanderleia, eu gostava. Bacana, vai. Por favor, pare. Pare agora. Valeu, Rosana, um beijo pra você, muita luz aí na nossa arte, tá bom? Um beijo pra Wanderleia.